Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar a nova melhor estratégia pra você pegar a Elite na nova temporada 41 da ranqueada do Free Fire. Essa estratégia, ela é fácil de usar, você não precisa se esforçar muito e não precisa nem jogar tanto. Jogando pouco, de boa foi a estratégia, você vai conseguir pegar a sua Elite bem de boa, assim como eu vou conseguir também com essa estratégia. Aqui quem tá falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão, você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz, tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz, olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Pois então, o começo já foi, eu vou te explicar o que aconteceu naquele começo. Eu caí no ruxadão. Você percebeu, né? Você percebeu que eu fui no ruxadão e eu acabei me ferrando bonito. Mas é o seguinte, eu caí no ruxadão ali em Clock Tower, não foi acaso, beleza? Porque eu caí em Clock Tower, pega a rotação. Eu caí no ruxadão em Clock Tower pra depois, já pensando quanto, já pensando que eu ia ser eliminado, beleza? Pra depois cair aqui em Factory e pegar um carro. Estoque, rapaz, você tá vendo como é tudo calculado. Então, essa estratégia que eu tô usando pra pegar elite, já tô com 4.500 pontos, rapaz. Bora pra cima, beleza? E é o seguinte, olha, eu já peguei meu carrinho aqui e meu amigo, agora a gente vai entrar na estratégia de verdade. No começo, por que você vai cair no ruxadão? Por que eu caio no ruxadão em Clock Tower? É pra tentar fazer kill. Primeiramente, pra tentar fazer kill. E por que eu caio num carro de Factory? Pra tentar não ser eliminado, né, cara? Tentar não perder menos de 50, porque quando você tá sem arma, você vai querer cair perto de um cara a pé sem arma. Pelo menos no carro, com a missa, claro, você tá protegido. Então agora, o que eu pensei aqui? Eu falei, agora eu vou pro gás pra pegar um loot. Eu vou pro gás pra lootear. Mas tem uma maneira muito melhor de lootear do que no gás, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, rapaz. Mas primeiro, o loot tranquilo. Aqui, o que eu vou fazer? Vou entrar no gás, aqui em Setosa. Beleza? Esperar o gás chegar. E presta atenção no que eu vou fazer aqui junto também. Beleza? Pegando loot normal, né? Como sempre. Você não vive sem loot, rapaz. Você tem que correr, beleza? Pra um lugar afastado. Mas olha, presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou pegar todas as moedas que tiverem na minha frente. Principalmente moedas. Essas fontes de 200 moedas que ficam por aí, que ficam nesse altar dourado, né? Pega todas que tiverem pela sua frente. Todas, absolutamente. Você tá vendo ao redor do mapa? Vê no seu mapa. Tá vendo aqueles pontinhos amarelos ali no mapa? Aquilo ali é moeda. Você vai pra cima. Você vai lá e pega. Meu amor, isso aqui é um segredo. Pega aqui, ó. Daqui a pouco eu vou te mostrar o que você vai fazer com essas moedas. Mas essa estratégia tá chegando com tudo. Vê se você não quiser perder nenhuma estratégia boa como essa. Você tem que se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, rapaz. Porque é a sua estratégia insana boa que vai fazer você chegar aí nas suas maiores patentes sem nem se esforçar, beleza? Sem nem se esforçar. Só com estratégia. Na base da estratégia de boa, sem esforço. E é o seguinte. Aqui eu já fui lá, peguei moedas. Você tá vendo que eu tô com 900 moedas. E de grão em grão, a galinha chupava. Você vai juntando, tranquilo. Tu precisa de pressa, rapaz. Você vai juntando, vai luteando, dá uma parada nas casas, tranquilo. De boa, beleza? Mas, ó, eu só paro pra lutear em casa. Nessas casas, no chão, né? Quando eu tô no gás. Fora do gás, raramente você vai me ver descendo do carro, beleza? Nessas, fora do gás, raramente você vai me ver descendo do carro só pra lutear. Não, fora do gás é outro. Fora do carro, eu só passo pegando a moeda, rapando tudo. E já é. Então, essa estratégia, cara, ela é muito boa. Porque você vai estar a maior parte do tempo dentro do carro. E eu já vou te falar da combinação. Pra você conseguir ficar dentro do carro na sua maior potência, você tem que botar a micha e a notora. O que é que faz a micha? A micha deixa o carro mais forte, deixa o carro mais rápido. E ainda deixa mais difícil de te acertarem dentro do carro. O que é que a notora faz? Te cura dentro do carro. Perfeito pra quando você tiver no gás. Tá lá no gás, no carro, no veículo. Com a notora, vai curar tudo. Tranquilinho, beleza? De resto, você que escolhe, mas bota essas duas. Pro seu carro ficar insano. É pra você ficar atunado dentro do carro. Doutora e micha. Qual foi o resto que eu botei aqui? Ford e Max. Ford e Camille. Ford e Camille, beleza? Esquece o Max. Ford e Camille. Porque eu tô full gás. Eu tô de habilidade full gás. Mas calma, essa estratégia é full gás não. Com certeza não. Já até saí da safe. Mas... Eu gosto de usar essa estratégia pra se... Alguma hora eu precisar entrar no gás, né? Cara, eu tô pra patar. Tá vendo aí, ó. O cara me atirou. E como eu tenho estratégia do gás, o que eu fiz? Vazei pra dentro do gás, meu irmão. Vazei mesmo. É desse jeito. Eu tô te falando que aqui, quando você tem a habilidade do gás, você tá preparado pra praticamente tudo. Você tá preparado pra praticamente tudo, cara. Se algum cara ruxar em você, ele não vai ter a mesma força pra entrar no gás. Ele não vai aguentar o gás que você vai aguentar. Se você quiser despistar ele, se taca no gás, você vai ficar de boa. Meu irmão, Maxine, Ford, Doutor e Michel, eles não falham no gás. Não falham no gás. Então pega a combinação. Quer dizer, ó, o seguinte, já tô com 1.500 moedas. Agora sim, a gente vai... Eu vou te mostrar o que você tem que fazer com essas moedas. Você viu que lá em cima, lá na hora que alguém me atirou, lá em... Não, eu parei na caixa. Sabe por que que eu parei ali? Era pra pegar item da caixa. Essa caixinha. Agora a Garena viu o valor dela. Nossa, que sorte danada. Eu usei 300 moedas pra pegar 2.000, beleza? A Garena viu o valor, porque agora não é 200 pra você pegar os item dela. É 300 moedas. 300, tá mais caro. A Garena viu. Então você tem que correr e aproveitar essas caixas antes da Garena subir mais aí do preço. Porque ainda tá barato, beleza? Mas essa caixa é muito boa. Pra você pegar os item dela só por 300 moedas. E ainda é mais valiosa agora que não tem mercado roxo. Não tem mercado. O mercado roxo evaporou. Sumiu, beleza? Eles tiraram aí do jogo, infelizmente. Né? A lojinha aí do seu Zé. A lojinha do seu Zé tunada. É, pois é. Mas isso, ainda temos a caixinha. E essa caixa parece que nunca mais saiu do jogo, não. Mas veio pra ficar. Então, meu amigo, aqui você negocia. Você gira. Você pega o que for melhor pra você. Sai pegando tudo. Ô, sei aqui, mano. O importante é você pegar a loot daqui, beleza? Eu peguei o loot bom demais. Tô insano. Peguei a W. Peguei um monte de coisa. Um monte de coisa. Beleza? E tô tranquilinho. Beleza. Agora, vou pra safe. Como eu te falei. Estratégia do gás serve não só pra você esconder dos outros. Mas também pra você pegar a caixa, meu. Pra você pegar a caixa. Se você ficar nessas caixas no meio da safe. Eu sinto de formar. É complicada a situação, meu. Se você ficar com essa caixa dentro da safe. O negócio é dentro do gás. Dentro do gás você tá seguro. Dentro do gás, principalmente a partir do terceiro pra frente. Meu irmão. É só você que vai ter no gás. É raro demais ter alguém no gás. No primeiro gás, beleza. Todo mundo tá dentro do gás. Mas depois do terceiro. Aí quase ninguém mais tem coragem. E essas horas que você usa pra ir na ratinhagem. E pegar seu loot. Pegar seus itens. Pegar uma caixa. Pegar uma drop. Qualquer coisa. É muito melhor no gás do que na safe. Então bote a estratégia do gás. Se eu ir preparado pra fazer a estratégia. Bote aí a combinação. Do gás. Que vai dar certo. Hawan. O que você vai fazer agora? Agora o que eu faço? Depois que eu julgo que eu já tô com o loot bom. Beleza? Se eu não preciso mais lootear. Eu vou caçar. Um cantinho. Do mapa. Pra me esconder. Um cantinho da safe. Você tá vendo que eu queria ir pra aquela casinha. Mas já tem um cara lá. Tem um cara lá desse. Você viu? Pois é. Olha aí. Tem outro doido que tá ali em cima. E ali em cima. Eu não sei se... Eu acho que ele tá... Eu acho que ele tá embaixo. Beleza? Ele deve tá embaixo. E o que foi que eu fiz? Subi. Tudo é questão de posicionamento, meu irmão. Posicionamento é tudo. No final da partida. Do meio. Do meio pro final da partida. Você tem que tá bem posicionado. Porque cada canto do mapa vai... Cara. Beleza um cara. E vai ganhar quem tiver no melhor lugar, meu irmão. Todo mundo vai e vai caçar um lugarzinho. Vai ganhar quem tiver no melhor lugar. Beleza? Não quem for o melhor. Né? Não quem for o melhor. Free Fire é muito de estratégia, cara. Olha lá. Tomou. Beleza? E aí você é aqui de cima. Eu, meu irmão, tô safe. Se não aparecer alguém pelo meu portal, ali pelas minhas costas, né? Eu tô sem fisaço, meu irmão. Aqui não tem nem como. Não é possível que nessas for muito ruim, meu irmão, pra eu ser eliminado aqui de cima. Mas é isso que eu faço. Eu caço um canto da safe. Beleza? Eu caço um canto da safe. Eu não vou ficar no gás. Claro, o gás me amachuca demais aqui. Mas eu caço um canto da safe. Cante mesmo, meu irmão. Cante o quanto mais perto do gás que for, melhor o lugar que você tá. Tá tranquilo? É que eu tô bem pertinho do gás. E quando apresenta a nova safe, ao contrário de muitos, eu não saio correndo doido pra safe não, viu? Eu espero o gás começar a me expulsar. Eu espero o gás chegar e, né? Bater em mim, bater no meu traseiro aí e falar, bora. Bora, meu irmão. Aqui é gás. Bora. Vai pra safe. Então, eu espero. Eu espero começar a fechar pra aí sim eu ir pra safe. Cara, e muitas, muitas dessas coisas que vai te levar pro final da partida. Vai te levar pro top 1, pro buia. Beleza? Ou pro top 3. Que seja top 3, eu já tirava muito ponto, beleza? Top 3 é sempre minha meta. Tranquilo. Top 3 ali já ganha... Meu irmão já ganha mais de 20 pontos. E mais de 20 pontos. Ganhar 20 pontos pra mim é muita coisa. Você não tem noção. Você vem aqui e você vai tomar um noz. Nossa! Ai, ai. Esse aí foi lendário. Um daqueles no scope que você não dá todo dia, né, cara? Não acontece todo dia um desses aí, uma bonita dessa. Pois é, cara. Então eu já deixo o like. Explora o botão do like aí, meu irmão. Por quê? Porque eu tô te dando aqui dica valiosa. E se você der o like, o YouTube vai te recomendar mais vídeos meus. Aí você vai ficar melhor na ranqueada. Se você ficar melhor na ranqueada, você vai ficar mais feliz. E é isso aí. Então você tem que se inscrever. Vou se inscrever. Você tem que dar o like. Beleza. Corri pra um carro. Por que você correu pra um carro, cara? Porque a safe fechou no meio do aberto. Quando a safe fechou no aberto, É muito bom você ter um carro pra pelo menos procurar um lugarzinho. Pelo menos um cover pra safe ficar. E é isso que eu vou fazer, ó. Tô rodando a safe toda aqui. Procurando uma preda. Alguma coisa boa. Algum lugar pra eu ficar. Que eu sei, e eu falo em todo vídeo praticamente, Que ficar atrás... Que ficar dentro de carro. Em safe. Na verdade, no lugar... Não. Ficar dentro de carro na safe mesmo. No final da partida. Ficar dentro de carro no final da partida, Pra mim, não dá muito certo. E agora eu tô ruxando. Eu vi que o cidadão aqui tá perdido. Tá longe do outro. Então o outro não vai pegar meu restinho. Eu espero. E ruxei. Já era. Depois que você eliminar o no final da partida, Você tem que olhar pra todo lado. Tem que botar gelo. Bota gelo. Olha pra todo lado. Por que, rapaz? O cara tá de olho. Beleza? A safe tá pequena. Quando você eliminar o... Eu tô te falando. Você tem que ficar atento. Porque vai vir gente. No final da partida, de jeito. No final da partida, tá todo mundo vendo. Todo mundo tretando. Tá todo mundo querendo o restinho. Então eu fico esperto. Mais no final da safe do que em todo outro momento. Porque esse final aqui é o que vai garantir quantos pontos que a gente vai ganhar. Só o Buia dá 5 pontos extra. Então pra pegar elite, todo ponto conta. Mas o cara jogou demais. Você é o cara, meu irmão. Agora clica nesse vídeo que tá na sua tela. Que lá eu também te mostro. Estratégia insana. Pra você ganhar muito ponto. Beleza? Muito importante. Você também quer pegar elite. Espero lá. Fui. É muito ponto. É muito ponto.